Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é o seu carro que cuida de você. Em caso de pane mecânica, necessidade de guinche e outros serviços, basta acionar um botão no retrovisor e você terá contato com a central SOS Blue Link, uma central 24 horas. A partir daí, será feito o contato e envio de ajuda, caso necessário. E mais, caso haja acionamento dos airbags, o sistema fará contato automaticamente para verificar o que aconteceu e enviar socorro. Inclusive, de equipes médicas, caso necessário, ou se o motorista não responder às chamadas da central. Viu como com o Blue Link você está sempre protegido? Acesse o site e descubra tudo sobre o serviço de carro conectado da Hyundai.